Nesse final de semana, na Grande Aracaju, 25 condutores de veículos foram flagrados pela CPTRAN por embriaguez ao volante. Quatro condutores foram conduzidos à delegacia por ter ultrapassado o limite de álcool no teste do bafômetro. Também foram registrados sete acidentes, que resultaram em 12 pessoas feridas. A Vigilância Sanitária de Aracaju vem fiscalizando os ambulantes que comercializam produtos na orla de Atalaia. Os cuidados são para que as medidas sanitárias não sejam deixadas de lado, principalmente no período da pandemia. O primeiro ponto visitado ontem foi a Praia da Cinelândia, diante da aglomeração que está ocorrendo lá, por conta da chegada de novos comerciantes. E para que a gente pudesse verificar o que realmente está acontecendo na área, essa fiscalização foi efetivada. A partir de agora, a Prefeitura irá cadastrar as pessoas que ali estão comercializando. As orientações para esses ambulantes com relação à Covid é que eles mantenham as boas práticas de alimentos, que eles sempre higienizem as mãos com a água 70 e sempre utilizem máscara, eles mantenham respeito e distanciamento e mantenham o correto acondicionamento dos alimentos. Uma amostra na capital apresenta as tendências para decoração e arrumação das mesas nas residências. As sugestões foram inspiradas na primavera. O evento fica disponível no segundo piso do Rio Mar Shopping até o dia 30 deste mês. Justamente para inspirar vocês que precisam de referências e ver as produções de arquitetos e das editoriores desenvolvidas com técnica, com estudo e qualidade para vocês.